Olá pessoal aqui do canal, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas, né? Meus irmãs, minhas irmãs, todos vocês. Meu nome é Eleni, para quem não sabe, né? Porque eu sei que vários de vocês já me conhecem. Eu estou aqui para levar a palavra de Deus cantada, né? E também pouco falada, né? Desejo que você, que Deus te ama muito, que Deus nunca, ainda que seu pai e sua mãe te desamparar, falam a palavra de Deus, a Bíblia diz, A Bíblia diz que, ainda que o teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá. Graças a Deus por isso, é bom sabermos disso, não? Eu quero, neste dia, louvar a Senhor com uma música, que ela foi feita por irmão João de Almeida. A gente chamava de irmão Joãozinho, ele cantava por irmão dele, né? O Laurindo. Tem um título, assim, Difícil Infância, é uma música. Você ouvir bem parar, você até chora e vê que é uma realidade do que o irmão pensou quando ele escreveu essa música, né? Então, o irmão Joãozinho, em memória dele, né? Ele faleceu já, né? Difícil Infância. Antes de Deus louvar o Senhor, eu gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito, para me apoiar no canal. Porque esse canal, ele pode ser desativado se não tiver visualizações, compartilhamentos, likes, né? O meu público fala, esse canal é um canal à toa, vamos dizer assim, não tem valor, né? E, para mim, não é assim. Estou desde 2020, né? Eu gosto muito de gravar no canal. Cada um gosta de uma coisa. Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto, faço o que eu gosto. Que é gravar no canal, cantar no amor a Deus, tocar na igreja também, tocar o teclado da igreja, né? Espero em Deus que ninguém nunca me interessa de fazer isso, né? Porque é uma coisa que eu gosto e me sinto bem. E poder estar em outros mil lugares. Mas eu tenho que estar muito a Deus aqui com vocês, tá bom? No canal. Então, vamos apoiar, compartilhar, para que cresça realmente, né? E eu posso também, ver também a inspiração, fazer novos cânticos ao Senhor. Já tenho, no meu canal, tem playlist de noções que eu fiz, né? Tem da minha mãe, tem do meu cunhado, tem da minha irmã, né? Ainda falta muita coisa, na verdade. Mas vou, então, louvar o Senhor, né? Comentem também no final do vídeo, né? Isso também reforça o canal. Difícil Infância. De João Almeida. Quem nunca ouviu falar Difícil Infância Então vai conversar com o garoto Que não tem onde morar A sua cama é a calçada Sua mesa é o chão A sua comida é o resto Que alguém jogou Eu vi o menino a chorar Então com ele eu fui conversar Na tentativa de lhe trazer alegria Depois me perguntei da sua vida Ele assim falou E não sei o que é felicidade E me pergunto se ela existe de verdade Porque até hoje Porque até hoje não a conheci Eu queria ter uma chance Para viver São essas coisas que dói em meu ser O ser humano não sabe viver O egoísmo fala mais forte em cada um Eu quero ver Eu quero ver quando Cristo voltar E dos teus atos Te perguntar De que maneira você irá se justificar Jesus falou Jesus falou Amar-nos aos outros Assim como eu Os amei Mas cada um quer viver Para se esquecendo de Deus Eu vi o menino a chorar Então com ele eu fui conversar Na tentativa de lhe trazer alegria Depois me perguntei da sua vida E ele assim falou Eu não sei o que é felicidade E me pergunto se ela existe de verdade Porque até hoje não a conheci Eu queria ter uma chance Para viver São essas coisas que dói em meu ser O ser humano não sabe viver O egoísmo fala mais forte em cada um Eu quero ver quando Cristo voltar E dos teus lados lhe perguntar De que maneira você irá se justificar Jesus falou Amar-nos aos outros Assim como eu Os amei Mas cada um quer viver Para se esquecendo de Deus Muitas pessoas, muitas crianças Podem estar tendo ou já tiveram Uma infância difícil Quem não ouve falar Uma difícil infância Então vai conversar com um garoto Que não tem onde morar A sua cama A sua cama É a calçada Sua mesa O chão A sua comida É o resto que alguém jogou E olha o que fala aqui no final São essas coisas que dói em meu ser O ser humano não sabe viver O egoísmo fala mais forte Em cada um de nós Meu Deus Eu quero ver quando Cristo voltar E dos seus atos lhe perguntar De que maneira você vai Se justificar Jesus falou Amar-nos aos outros Assim como eu Os amei Mas cada um quer viver Para si Se esquecendo de Deus Vou cantar mais uma vez Para a gente poder aprender bem Essa música do irmão Joãozinho Quem não ouviu falar Tá difícil a infância Então vai conversar com um garoto Que não tem onde morar A sua cama é a calçada Sua mesa é o chão A sua comida é o resto Que alguém jogou Eu vi o menino a chorar Então com ele eu fui conversar Na tentativa de lhe trazer alegria Depois me perguntei da sua vida E ele assim falou Eu não sei o que é felicidade E me pergunto se existe de verdade Porque até hoje não a conheci Eu queria ter uma chance Para viver São essas coisas que doem em meu ser O ser humano não sabe viver O egoísmo fala mais forte em cada um Eu quero ver quando o Cristo voltar Dentro dos teus atos Te perguntar De que maneira a morte irá Te justificar Jesus falou Amar-nos aos outros Assim como eu Os amei Mas cada um quer viver Para sempre E o seu ser e o teu Eu vi o menino a chorar Então com ele eu fui conversar Na tentativa de lhe trazer alegria Depois me perguntei da sua vida E ele assim falou Eu não sei o que é felicidade E me pergunto se existe de verdade Porque até hoje não a conheci Eu queria ter uma chance Para viver São essas coisas que doem em meu ser O ser humano não sabe viver O egoísmo fala mais forte em cada um Eu quero ver quando o Cristo voltar E dos teus atos me perguntar De que maneira você irá Te justificar Jesus falou Amar-nos aos outros Assim como eu Os amei Mas cada um quer viver Para sempre Esquecer de Deus É muito forte realmente essa letra Não? É muito séria Para nós se repetirmos, né? Estendermos a nossa mão A quem precisa Fazer o bem Sem olhar a quem Assim como Jesus fez Ele morreu no nosso lugar No nosso lugar de todo mundo Não importa a classe social A cor da pele A cabelo Não importa que nação que é Porque Deus amou o mundo O mundo todo Jesus se humilhou, né? E sofreu como homem, né? Na cruz Mas depois ele ressuscitou esse homem E o Espírito também Ele também ressuscitou E vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus Todos vão ressuscitar, aliás Uns para a vida eterna E outros para a condenação eterna Que lado você quer passar a sua eternidade? No lado da salvação eterna Isso Jesus não crê Eu não quero Amém? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus assim os permitiu Beijo no seu coração Tchau 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 Tchau